Olá, seja bem-vindo! Para quem me conhece, sou o WJP. Hoje vou estar mostrando para vocês uma plantação de couve. Roda a vinheta! Couve é maior do que a gente. Olha o tamanho disso. Ovo de metro. Olha o pé de giló aqui. Vamos ver se tem giló aqui, olha. É, giló parece uma... Aí, tem bastante, olha. Olha aí. Não, não aperta não. Achei de giló, bem. Não aperta não. Olha lá. Achei de giló. Não aperta não. Pimenta, pimenta. Olha lá, cadê o tamanho da pimenta dele? Perdendo pimenta. Nossa, tem um monte de pimenta, hein? Perdendo pimenta. Nossa, tem um monte de pimenta, hein? Pimenta. 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 Olha isso. Que da hora. Pimenta. Tamanho, olha aí. Tamanho, olha isso. Tamanho, olha aí. Tamanho, olha aí. Olha que legal. Gente, olha isso. Quem conhece aí, deixa o comentário aí. Tamanho, olha aí. Tamanho, olha aí. Tamanho, olha aí. Tamanho. 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 Tamanho.